O que? Se eu mexer agora eu não vai trabalhar até assim, eu vou retirar a fonte que eu tava agora. Nem que eu vou dar a noite que eu tava pra cá agora. Tá macio, tá bom macio? Beleza? Boa noite. Isso aí. Forró. O que é que tem? Tem? É com música ao vivo ou com fita? Forró. Já ouviu mesmo. Não, de novo. É? Já sinto? Sim.